Sejam bem-vindos a mais uma live, a mais uma jornada pilotando sem neura, só um momento eu vou começar essa live também no Instagram, mas eu só vou ver as perguntas aqui de vocês, então por favor já vão me dando feedback aí se tá tudo certo, se vocês estão conseguindo me ouvir direito, se a imagem tá tudo ok, enquanto isso pessoal no Instagram sejam bem-vindos a mais um pilotando sem neura, lembrando que esse conteúdo tá disponibilizado lá no meu canal do YouTube, eu só vou ler as perguntas de lá, por isso que eu vou ficar olhando pra cá assim ó, porque a prioridade é do pessoal que tá lá no YouTube, tá? Mas vocês também vão ficar com o conteúdo, então sejam bem-vindos, se você tem medo de pilotar, se você quer pilotar com mais confiança, essa live é pra você, já pega, envia pros amigos, pega a pipoca porque hoje, hoje tem conteúdo, hein? Hoje eu selecionei um conteúdo bem legal pra vocês, principalmente pra quem tava lá no grupo do Telegram, eu selecionei o conteúdo com base nas dificuldades que me apresentaram lá, então vai ser bem legal, eu tô bem ansiosa, então vamos dar um tempinho pro pessoal chegar, pessoal do YouTube, me dá o feedback aí, vocês tão me ouvindo direitinho, tá saindo o som certinho, tô só esperando o feedback de vocês pra gente já começar a socar conteúdo pra gente perder de vez esse medo de pilotar, pra gente pilotar com muito mais confiança. gente, que legal, ó, Magda já tá por aqui, Mirtes, Eduarda, Vanessa, Amari, sim, ok? Tudo ok o som? Então vambora! Boa noite pra Portugal! Boa noite, Igor! Que honra! Ai, que bom, escutando super bem. Gente, vocês sabem que eu me empolgo, né? Então, se eu gritar, é empolgação. Então, vocês reduzem um pouquinho o volume. Então, é isso, já pega, já envia essa live aí pros amigos que têm medo de pilotar, pros amigos que querem pilotar com mais confiança. E vamos lá, porque a gente vai estar aqui falando a respeito de muito conteúdo legal, muita coisa legal. Ó, o pessoal falando, tá escutando tudo bem, tudo certo, o Valnet lá do Rio de Janeiro. Bom, então vamos lá, ó. A Mirtes já começou perguntando aqui se eu tinha medo de pilotar, como eu passei na prova do Detran, como é que foi isso. Eu já contei várias vezes a minha história aqui pra vocês, mas eu vou começar essa live já fazendo um resumão pra vocês entenderem que se eu conseguir vencer esse medo de pilotar, se eu hoje trabalho pilotando tudo quanto é tipo de moto, pilotando com confiança, fazendo pilotagem esportiva, pilotando no off-road, que vocês viram aí que eu tô agora desbravando o off-road. Se eu cheguei nesse nível, vocês também conseguem chegar. Então vamos começar lá do começo. Pra quem não sabe, pra quem não conhece a história, eu tirei CNH com meus 18 anos. Eu já naquela época tirei CNH de carro e de moto, tá? Tirei dos dois, das duas categorias. Mas eu lembro que na minha primeira aula de moto, vocês vão rir comigo, na minha primeira aula de moto, eu já perdi a noção ali da embreagem, imagina, o meu instrutor nem ficou lá comigo direito, ele ficou, sei lá, dando atenção pra outras pessoas, ele não me ensinou direito sobre a sensibilidade de freio e embreagem, que eu sempre falo muito pra vocês, que é fundamental pra pilotar qualquer moto. Ele não me deu nada assim de teoria a respeito disso, e aí eu me assustei com alguma coisa que eu não lembro certinho o que era. Eu fui pra trás, no que eu fui pra trás, vocês sabem que o manete da embreagem faz isso. Vou mostrar também hoje, nessa live, um jeito de evitar que o manete da embreagem faça isso, evitar o que eu passei, né, pra que vocês não passem também. E no que ele fez isso, né, no que o manete da embreagem, no que o manete do acelerador virou, a moto acelerou, eu fiquei, a moto foi, entrei com a moto dentro do banheiro, e foi, assim, uma vergonha generalizada, né, eu falei que eu nunca mais ia voltar, que eu nunca mais queria saber de moto na minha vida, imagina só se eu tivesse me deixado levar por aquele medo. Imagina só se naquele dia eu realmente não voltasse mais. Vocês estariam aqui, ó, a gente não teria essa conexão, eu não teria a oportunidade de ajudar todos vocês, como eu já ajudo, eu não teria a possibilidade de vir aqui, mostrar pra vocês o quanto é possível, o quanto realmente a gente consegue perder a si mesmo. Pois eu voltei no outro dia com medo mesmo, com lágrimas nos olhos e com as mãos raladas, por isso que é importante você usar a luva, e aí eu comecei, realmente, a desbravar esse mundo das duas rodas. Então, fui com medo mesmo. Só que se eu soubesse das técnicas que eu vou mostrar pra vocês, e das técnicas que eu também abordo no curso Plotando Sem Neura, isso não teria acontecido. Se eu soubesse do que eu vou ensinar pra vocês hoje, eu não teria passado por esse trauma inicial. A moto não teria acelerado do nada, e ela não teria entrado no banheiro. Então, assim, tudo que eu vou mostrar pra vocês, tudo que, na verdade, eu faço de conteúdo, são coisas que, infelizmente, eu tive que aprender sozinha. Eu falo sozinha, eu falo sozinha, assim, com muitas aspas, porque quem me acompanha sabe que o meu marido foi fundamental nesse processo, né, que o rei me ajudou demais. Só que, assim, se eu não tivesse falado, não, eu vou, se eu não tivesse falado, assim, vou com medo mesmo, vou com lágrimas nos olhos, poderia estar, sei lá, o papa me ajudando, que não ia dar certo. Nem sei se o papa anda de moto, mas ia ser divertido o papa anda de moto. Mas poderia estar qualquer pessoa me ajudando, que não adianta. Tem que vir de dentro da gente, sabe? Tem que vir, realmente, a nossa força de vontade, o nosso autocontrole. É fundamental isso. Por isso que eu bato tanto em cima disso, sabe? De sempre ajudar vocês, lógico, com técnicas, mas, principalmente, com autocontrole. É fundamental. E aí, depois disso, vocês sabem que eu fiquei 10 anos sem pilotar, né? Porque eu tirei a CNH, passei de primeira, nada aconteceu, mas eu tinha receio de pilotar qualquer moto e acabar estragando essas motos. Então, eu não pilotei até ter a minha própria moto, que é essa aqui, né? O pessoal do Instagram não está conseguindo ver, mas o pessoal lá do YouTube, inclusive, gente, vai para o YouTube, que eu estou lendo os comentários de lá. Essa moto aqui, que vocês estão vendo, é a minha Ninja 300, foi minha primeira moto. Eu comecei a pilotar com ela e quando eu sentei para pilotar, eu comecei a chorar, porque eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir dar conta dessa máquina. Mas eu só voltei a pilotar com ela, com a Penélope. Então, assim, que foi o conteúdo que eu mostrei para vocês aqui no YouTube. Eu só voltei a pilotar depois de 10 anos que eu tinha tirado a CNH e foi aí que eu fui meio que perdendo o medo de novo de pilotar, né? Que eu fui meio que reaprendendo todas as técnicas, porque aí, efetivamente, eu ia pilotar. Eu não ia só tirar a CNH. E aí, eu descobri que, realmente, não é que não vale de nada, mas, tipo, é totalmente diferente você tirar a CNH ali, treinada naquele percurso, naquela mesmice, para você fazer aquele percurso mesmo, né? Que eles falam. E daí, você pegar e enfrentar o trânsito. Você enfrentar uma criança saindo, correndo na sua frente. Você ter que desviar de um cachorro. Você enfrentar uma lombada. Você enfrentar uma curva, que a Jéssica falou que o medo dela ali ia fazer curva. Então, tudo isso, a gente tem que aprender na prática. E é isso que eu estou aqui para mostrar para vocês. Até tem vídeos no canal ensinando como vocês fazem para... Como fazer o exame do DETRAN de uma forma mais facilitada, de uma forma mais tranquila. Mas a minha intenção aqui é realmente ensinar o dia a dia. O vamos ver, sabe? É vocês saberem o que vocês estão fazendo. Vocês saberem cada passo que vocês estão dando. Porque realmente, só assim, vocês vão pilotar com mais confiança. Eu precisei aprender na marra. Mas eu estou aqui para justamente não fazer vocês passarem por isso. Para justamente evitar que vocês passem por tudo isso que eu passei. Para que vocês tenham a minha ajuda para fazer tudo isso. Para passar por tudo isso. Então, hoje, a gente vai abordar aqui na nossa live. Posição de pilotagem que eu falo que é fundamental. Se eu tivesse aprendido posição de pilotagem nessa minha primeira aula lá do DETRAN, eu não teria entrado com a moto no banheiro. Eu não teria acelerado ela do nada. Então, posição de pilotagem é fundamental. Vou falar sobre equilíbrio, sobre fazer o zig-zag, sobre a técnica dos chinelos que eu sei que vocês adoram. Vou abordar um pouquinho sobre troca de marchas. E, por fim, eu vou falar sobre pilotar motos altas. Então, são quatro conteúdos aqui que vocês me pedem muito para que vocês consigam pilotar realmente com mais confiança. Lembrando que eu vou responder nos comentários aqui do YouTube. Então, pessoal, aqui do Instagram, vai para o YouTube. youtube.com barra da Emiguel. O link está nos meus stories. Vem para a live do YouTube porque eu consigo ler os comentários aqui e eu vou responder os comentários aqui no YouTube. Tá bom? Então, é isso. Bora! Vamos para o primeiro assunto, então. Vamos para o primeiro tema aqui que é a dita da posição de pilotagem. Gente, por que posição de pilotagem é tão importante? Não é só para a gente saber o jeito da gente ficar bonitinho em cima da moto. Não, muito pelo contrário. Mas quando a gente pilota com uma posição de pilotagem adequada, além de diminuir o nosso cansaço em cima da moto, além de diminuir as dores em cima da moto, porque é assim, você está doendo seu corpo em cima da moto porque você está fazendo errado. Sabia disso? E além de reduzir isso, você também posiciona o seu corpo de modo a ajudar a moto a se equilibrar melhor. Então, você tendo um posicionamento melhor na moto, você consegue fazer uma curva menor, você tem uma freia melhor, você consegue ter uma frenagem com mais eficiência. Então, tudo isso melhora muito porque você está posicionado certo na moto e, consequentemente, você consegue tracionar a roda do jeito certo, você consegue fazer com que o centro de gravidade da moto fique ali perfeitamente centralizado, ali posicionado certinho em cima do motor. Então, tudo isso faz com que você pilote com mais segurança. Eu sempre bato em cima de posição de pilotagem porque ainda tem gente que fala, nossa, eu estou com dor no braço de pilotar. Está fazendo errado e é perigoso. Então, vamos lá. qual que é o posicionamento certo para que a gente consiga pilotar com mais segurança. Primeira coisa, quando você subir na moto, vale para a moto e vale também para a scooter. Vou dar uma pincelada em scooter. Quando você subir na moto, é importante você ficar o mais próximo possível do tanque da moto. Lógico que você não vai ficar ali colado na moto, a não ser que você esteja no off-road, mas isso é assunto para o vídeo. Mas, assim, dentro da cidade é importante você estar, assim, próximo do tanque. Por quê? Para você dar o direcionamento para a sua moto, você precisa estar com as pernas ali coladas no tanque. Quem está iniciando, repara no desenho da moto. O desenho do tanque da moto é exatamente o encaixe das suas coxas, exatamente o encaixe das suas pernas. Então, é feito de propósito, sabe? Para que realmente você consiga saber onde você vai dominar a moto ali, digamos assim. Então, um jeito legal da gente saber se a gente está pilotando, se a gente está sentado, posicionado certo na moto, é a gente pegar o punho e a gente colocar entre o tanque e o quadril. Essa distância de um punho é a distância aceitável que você pode ficar ali da sua moto. Mais perto do tanque ou ali, distância de um punho entre o tanque e o seu quadril, tá? Isso vai permitir com que você prenda bem as suas pernas ao tanque, tá? E aí, é essa perna no tanque que vai te dar o direcionamento para você fazer uma curva, vai te dar o direcionamento para você fazer uma frenagem com mais confiança, tá? Deixa eu agradecer aqui o Ale, que comprou um selo aqui no Instagram. Muito obrigada, Ale, pelo seu selo. Agradeço de coração. Os selos do Instagram me ajudam a fazer mais conteúdo. Então, muito obrigada. Do mesmo jeito que o Superchat aqui no YouTube também me ajuda a produzir conteúdo de mais qualidade. Então, muito obrigada. Então, primeira coisa, as pernas, tá? Já vou falar das scooters. Segunda questão, os pés em cima dos pedais, ali, né? Em cima dos comandos dos pedais. Faz de conta que isso aqui é um pedal. Não é. Mas faz de conta que é. O seu pé, ele tem que estar posicionado de modo que esse gordinho aqui dos pés que vem antes dos dedos, eles fiquem ali descansando na pedaleira, tá? Não deixem o pé em cima dos comandos, nem do de trocar de marcha e nem do freio. Porque você pode sem querer estar acionando eles e além de estragar sua moto mais rápido, num susto, você pode frear com tudo, tá? Então, é perigoso. Então, o pezinho ali em cima da pedaleira, de um jeito de colocar assim o gordinho do pé em cima da pedaleira. Precisou frear? Vai lá, aciona e volta o pé desse jeito, tá bom? Então, lembrem-se da posição dos pés, que é um jeito de pilotar de um jeito mais seguro. Obrigada, Jansveiga, obrigada, Sussu Carvalho, por comprarem selo aqui no Instagram. Muito obrigada, gente, de coração. Bom, continuando, então, agora os braços, que foi o que me fizeram cair naquele dia que eu contei pra vocês lá na minha primeira aula do Detran. Os braços, gente, eles têm que ficar levemente flexionados, você não pode deixar eles tensos, nervosos, não, eles têm que ficar flexionados pra permitir que o guidão faça ali a sua correção natural do asfalto. Então, o guidão, ele vai dar uma trepidada, uma trepidada assim, normal, porque ele vai fazendo ali a sua correção no asfalto, tá? Então, braços levemente flexionados e o punho, gente, o segredo é o punho. O punho, ele tem que ficar dessa forma aqui, ó, vocês estão conseguindo ver? Assim, faz de conta que aqui é o guidão. O punho, ele tem que ficar dessa forma, levemente flexionado, porque assim você meio que trava o seu punho ali no acelerador. Então, se você, se aconteceu a mesma coisa que aconteceu comigo, de eu assustar com alguma coisa e ir pra trás, o meu pulso tá travado ali, não corre o risco de eu acelerar a moto com tudo. E mesmo que eu acelere, vai ser irrisório, assim, não vai fazer diferença, vai dar tempo de eu apertar a bilhagem e salvar. Gente, não é uma coisa muito simples? Cadê que o instrutor de autoescola tava lá pra falar isso pra mim? Não é simples, era isso, era só ele prestar atenção, possivelmente eu tava assim, nervosa, era só ele vir pra mim e falar, Dai, faz isso, seu punho tá assim, movimenta ele e prende ele assim, ó, pra segurar. É isso. É isso, galera. É uma atitude simples, por isso que eu falo pra vocês, às vezes a gente tem que descobrir sozinha da pior maneira, caí e falei, poxa, não posso mais fazer isso. Não, não precisa disso, eu tô aqui pra ajudar vocês a não passarem mais por isso, tá? E aí o pessoal tá perguntando, Dai, e a scooter? Na scooter não tem o tanque ali pra gente prender as pernas, como é que a gente faz? Mas a scooter tem a posição certinha dos pés ali pra você ficar, então você tem que ficar com a postura reta no scooter, né, e aí com os pés, os pés tem que tá realmente 90 graus no scooter, e aí a mesma pressão que a gente faz nas pernas, na scooter a gente vai fazer com os pés, os pés vão ficar bem firmes ali no seu lado, e aí você vai fazer a pressão nos pés pra você poder fazer essa, esse desenvolvimento de curva, né, que seria você inclinar a moto mais pro lado, inclinar a moto mais pro outro. O que na moto a gente faz ali no tanque, na scooter a gente faz nos pés, tá? Então, vale lembrar disso pra scooter. O resto é igual, o scooter também não vai ter a pedaleira, né, mas ali os pés vão ficar bem firminhos ali, e aí a questão dos punhos que é muito importante na scooter também serve por conta do acelerador, né, então serve do mesmo jeito, tá? E aí pra gente encerrar essa questão de pilotagem, já vou pras perguntas aí de vocês, vão deixando as perguntas, essa do pulso é top, amiga do céu, isso daí teria me salvado se eu tivesse aprendido antes. É tão simples, mas teria me salvado se eu tivesse aprendido antes, é impressionante, né? Mas estou aqui pra ajudar vocês, claro, com certeza. Então, última questão de posicionamento, independente se é moto ou se é scooter, olhar sempre lá adiante, tá? Olhar sempre pra frente, nunca olhe pra cá, pro que está acontecendo logo aqui, olhe sempre lá adiante, o olhar sempre reto. Ah, e daí eu não sei se eu estou olhando certo, presta atenção no seu queixo, o seu queixo tem que estar elevado, o seu queixo tem que estar assim, ó, mais pra cima, isso significa que você vai olhar lá na frente e não aqui imediatamente pra que vai acontecer. Ah, e daí, mas tem um buraco. Tá, mas se você está olhando lá na frente, você já previu que o buraco ia acontecer, você já fez a redução da sua velocidade e você já está desviando do buraco. É diferente de você olhar aqui logo em seguida e você ter que desviar do susto, ter que frear no susto, que isso, inclusive, é perigoso pra quem quer pilotar motos altas, pra quem não alcança os pés no chão, que eu vou falar daqui a pouco nessa live. Então, olhar, muito importante, na moto, a gente sempre tem que prever o que vai acontecer o máximo possível. É lógico que tem algumas situações que são imprevisíveis, mas o máximo que a gente conseguir prever, a gente tem que prever, tá? A gente tem que sempre se adiantar e fazer, tomar as atitudes antes. Então, por isso que o nosso olhar tem que estar lá pra frente. Olha a Sussu que comprou o selo. Ó, essa do punho o meu instrutor não falou e eu tive um acidente aprendendo na autoescola. Mesma coisa que aconteceu comigo. Então, é isso, gente. São pontos que eu falo pra vocês que pode ter anos de pilotagem. Sempre vai ter alguma coisa pra gente aprender. Sempre vai ter alguma coisa que a gente realmente precise saber. Essa questão, vocês sabem, já comentei com vocês, né, que além do curso da autoescola, eu não vim aqui apresentar curso de pilotagem pra vocês à toa. Tipo, ah, a Day achou legal e começou a falar. Não, eu tenho três cursos de pilotagem mais três cursos de pilotagem esportiva. Então, eu fui coletando todas as informações técnicas mesmo pra poder trazer isso pra vocês, pra poder trazer um conteúdo de qualidade pra vocês, pra não ser mais do mesmo, sabe? Pra realmente ver os pontos que eu via que eram realmente necessários pra trazer pra vocês. Próximo assunto que a gente vai tratar vai ser equilíbrio, mas antes disso, deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. A Mariana participou da primeira turma do curso Pilotando Sem Neura. Gente, o dia que a... Ah, Mari, vou falar, hein? Vou falar, já que tu tá aqui. O dia que a Mari mandou a foto lá no nosso grupo do Telegram, falando que tinha ido pro trabalho. Foi com a sua moto ou com a moto do seu marido? Agora eu não lembro. Que ela tinha ido pro trabalho sem medo nenhum, com confiança, pilotando e sabendo o que tava fazendo. Eu até postei o comentário dela lá no Insta hoje. Quem viu lá nos stories viu que eu postei o comentário dela. Foi muito bom, Mari. Eu fiquei tão feliz aquele dia. Que realmente é... Ah lá, é a moto dele, é a moto do marido dela. Eu fiquei muito feliz daquele dia. E é isso, gente. Cada pessoa que eu consigo ajudar, eu fico extremamente feliz. Não podemos ter atitudes esbaforidas. Sempre ter a consciência do que fazemos, respirar e fazer o que deve ser feito. Exatamente. Inclusive, ensino técnicas de respiração também, porque respiração e autocontrole é tudo nessa vida. Meu instrutor só gritava comigo quando eu ia fazer prancha. Reprovei na autoescola. Nicole, prancha é outra coisa que realmente o pessoal tem muito medo, porque justamente ninguém fala essa questão da posição de pilotagem e do olhar. E na prancha isso é fundamental. Pode ver, se você entrar na prancha e olhar aqui perto do pneu da moto, você desce da prancha, você cai da prancha. Você tem que olhar sempre lá pra frente, você tem que manter o seu olhar sempre. Entrou na prancha, olha pro final dela. Isso ajuda demais. São atitudes pequenas, atitudes boas que acabam ajudando muito nessa questão. Bom, então agora a gente vai pra segunda etapa. Ai, que linda, a gente é massa. Ela tinha falado, eu nem acredito consigo, e aí ela falou, ou melhor, eu acredito sim, eu posso, eu consegui. Exatamente, massa, me enchia de orgulho. Bom, agora a gente vai pra segunda parte da live, então, que é pra falar sobre equilíbrio, que vocês me perguntam muito sobre equilíbrio, principalmente naquelas manobras mais devagarzinhas que a gente tem que fazer, naquela curvinha e tudo mais, como é que a gente treina esse equilíbrio? Pra quem já tem moto, ou pra quem já tem uma moto pra treinar, eu sempre ensino o truque dos chinelos. Você vai colocar chinelos a uma distância de mais ou menos uns quatro passos, um do outro, coloca ali uns quatro chinelos, e aí você treina fazendo o zigue-zague. Eles vão fazer a função de um pônei, só que o que é legal do chinelo? Você pode passar por cima. É bobo isso, mas isso acaba deixando você mais tranquilo, porque, gente, é o que eu sempre falo, perder medo de pilotar não é só técnica, perder medo é muito a nossa mente, é a nossa cabeça, é o nosso autocontrole. Então, se você se coloca numa situação que você fala, mano, tem tudo ali pra eu cair, você fica apreensivo e a chance de dar ruim é muito maior. Agora, se você se coloca em situações que você fala, ah, isso daí eu tiro de letra, você automaticamente já faz aquilo com muito mais confiança, automaticamente você já faz aquilo de um jeito muito mais fácil, digamos assim, porque na sua cabeça você sabe que vai ser simples, entendeu? Então, por isso que eu sempre falo, treina com chinelo, coloca ali quatro chinelos a uma distância mais ou menos de quatro passos e aí você vai treinando o zig-zag, tá? O zig-zag, qual que é o segredo do zig-zag? A princípio, quando a gente tá mesmo receoso, quando a gente tá iniciando, o nosso maior medo é qual? Cair. É fazer a moto morrer e cair ou isso que eu fiz, acelerar demais e a moto ir embora. Então, pra isso, a gente tem a embreagem. A embreagem vai ser a nossa principal aliada nesse ponto. Aí tem muita gente que fala, ai, Dai, mas a gente tem que aprender a pilotar sem a embreagem. Concordo, concordo, a embreagem ela tem que servir só pra quando você vai ligar a moto, parar a moto, enfim, quando a moto tá parada ou quando você vai trocar de marcha. É pra isso. Só que, gente, a gente tá falando aqui com pessoas que têm medo de pilotar. Pessoas que, assim como eu, fui um dia, sentei em cima da moto e comecei a tremer. Sentei em cima da moto e comecei a chorar desesperada, falando, o que eu fiz? Por que eu comprei uma moto se eu tenho medo de pilotar? Eu passei por isso, eu sei o quanto é ruim. Então, é com esse tipo de pessoa que eu tô falando e é pra esse tipo de pessoa que eu falo, usa essa embreagem fazer o quê? A embreagem ela vai ajudar muito porque você, apertando a embreagem da sua moto, você vai ver que apertou a embreagem, a moto, o motor meio que desliga. Ele não vai desligar, é só um jeito de falar, tá? Pra vocês entenderem, mas ele tá ali em inércia. Então, vocês, apertando a embreagem, vocês conseguem apertar o freio, alicatar o freio ali e a moto não vai morrer. então isso te traz mais segurança. Então, quando for fazer esse zigue-zague dos chinelos que eu sempre falo pra vocês, lógico que vocês tem que tentar fazer depois e treinando sem embreagem, mas nesse primeiro momento vai dosando embreagem e freio, embreagem e freio. Isso é ótimo porque vocês vão conseguir ter tem cachorro batendo na porta. Vocês vão conseguir ter essa essa confiança pra pra conseguir fazer realmente o percurso com mais segurança. Só um momento, gente. A Cindy tá batendo na porta. Pera aí. Ô, meu pai. Venha, meu amor. Ai, vai naquina, é a Cindy. É a Cindy? Gente, desculpa. Os cachorros tavam batendo na porta. Você quer vir aqui e falar oi? Ah lá, ó. O Anakin veio e falou oi, né? Filho. Olha lá. Fala oi pra galera. Eu vou interromper a aula. Bom, continuando então. Então, a questão do equilíbrio é isso. deixa eu ver aqui, ó. A Maíra tá falando aqui no YouTube. Caí no meu primeiro dia na autoescola exatamente por não ter equilíbrio e não alcançar os pés no chão. Exatamente. Essa questão do equilíbrio é muito importante. Porque, assim, a moto, quando ela tá em ponto de equilíbrio, o que é um ponto de equilíbrio? Quando ela tá ali retinha e sofrendo a ação da aceleração, ela se equilibra sozinha. Tanto que, eu não sei se vocês já viram, mas tem um meme na internet que o pessoal vai lá, acelera a moto e deixa ela acelerada e a moto fica andando sozinha ali, ó. Horas. Até alguém ir lá e interferir. Então, a moto em ponto de equilíbrio, ela não vai cair. Só que você precisa achar esse ponto de equilíbrio e você precisa dominar esse ponto de equilíbrio pra que você consiga realmente ter essa confiança pra que você consiga entender que a moto não vai cair por qualquer coisa. Mas, pra isso, tem que ter treino. pra isso, precisa realmente ter essa noção que eu falei de equilíbrio. E o melhor jeito de treinar isso é com os chinelos. Ela, o pessoal falando do Anaquim. O Anaquim, ele domina o rolê. É impressionante. Bom, a Jéssica disse que adorou essa dica dos chinelos que vai praticar. Gente, é isso, sabe? É prática atrás de prática. E, antes de eu passar pro próximo assunto, que é justamente que a Sara tá pedindo aqui, ó, redução de marcha. Antes de eu passar pro assunto de troca de marcha, eu quero falar pro pessoal do Instagram que essa live tá acontecendo lá no YouTube e que eu tô lendo os comentários lá do YouTube pra você não ficar muita coisa aqui pra mim. Então, corre lá no YouTube. O link tá nos meus stories. Vai lá, porque essa aula pra você pilotar com mais confiança tá muito top. Preparei com muito carinho pra vocês. Bora lá. É o Skywalker. Ele é. Ele é o... Ele tá no lado negro da força. E ele é terrorista mesmo, gente. Ai, que demais. Bom, vamos lá. Próximo, então, assunto. Então, a gente tem mais dois assuntos aqui na live, tá? A gente tem o assunto agora que eu vou falar sobre troca de marcha e a gente tem o pilotar motos altas, o não alcançar os pés no chão que eu vou falar aqui pra vocês, tá bom? Então, bora lá pro próximo assunto porque eu já falei quanto tempo eu já falei aqui, gente? Nem sei quanto... Já foi meia hora de live? Tem gente querendo jantar e eu tô aqui falando. Então, vamos lá. Pega o prato de comida e bora. Bora que eu não já tenho. ainda? Bom, vamos lá. Gente, agora, troca de marcha. Vocês estão percebendo que todos esses assuntos são assim, toquezinhos assim que é sempre assim. Se ninguém tivesse falado, a gente teria se lascado pra aprender sozinho. Eu passei por isso. Eu sei o quanto é difícil, sabe? O quanto é ruim essa insegurança, esse medo, você não saber o que você tá fazendo, você não saber até onde você pode ir. Então, por isso que eu tô aqui, pra pegar na sua mão realmente e te ajudar a pilotar com muito mais confiança, tá? Inclusive, já falo até pro pessoal do YouTube aí, eu não tô vendo se vocês estão deixando like nesse vídeo. Então, por favor, deixa o like nesse vídeo. Deixa o joinha aí que ajuda muito, tá? Ajuda esse conteúdo se entregue pra muito mais pessoas. Bom, troca de marcha, redução de marcha ali que o pessoal falou. A questão da marcha, pra gente fazer a troca de marcha, a gente tem que fazer, a gente tem que entender alguns conceitos da moto, como, por exemplo, o torque. O torque, na verdade, na minha opinião, é fundamental pra gente entender essa questão da troca de marcha. E troca de marcha é uma coisa que a gente não aprende na autoescola, né? A gente passa ali no máximo até a segunda, mais que isso a gente não passa e a culpa não é da autoescola. Por mais que muita gente venha no meu diretor, é que te fala, ah, mas na autoescola eu não passei nem pra terceira. É, tudo bem, mas naquele percurso que a gente tem que fazer ali, que a gente treina pro exame, ali não tem nem espaço suficiente pra você ter uma aceleração a ponto de fazer a troca de marcha. Então, por isso que normalmente é primeira e segunda mesmo que a gente usa. E não tem como um instrutor se colocar em risco e colocar todos esses alunos pra treinarem fora daquele circuito. Na minha opinião, seria o ideal. As pessoas iam sair muito mais conscientes com a CNH se elas conseguissem pilotar na realidade do trânsito, se elas conseguissem treinar na realidade do trânsito. Mas a gente sabe que isso é muito arriscado e que eles não fazem. Então, ali, realmente, você não aprende a trocar de marcha. Você aprende o que a pessoa fala. ali de primeira, agora você vai segunda e pronto. É, não pode nem acelerar. Exatamente, Stephanie, é bem isso. Então, é muito difícil realmente você aprender alguma coisa na autoescola por conta disso. É muito limitado ali. Você realmente aprende a decorar o percurso. Aí, quando você chega na rua, você tem que passar pra segunda, pra terceira, reduzir pra segunda, ir pra quarta, enfim, isso tudo se torna muito confuso. Então, vamos lá. Uma coisa, uma coisa legal que eu ensinei esses dias no meu Instagram que tem a ver com troca de marcha é a questão do neutro. Que, lógico, na pop e na bis isso é diferente porque a pop e a bis são motos que não atingem uma velocidade muito alta. Então, é por isso. Mas, vocês sabem por que o neutro fica ali, na maioria das motos, fica entre a primeira e a segunda marcha? e as demais marchas, né? Ele tá ali justamente porque é uma questão de segurança, na verdade, ele tá ali pra separar a primeira marcha, que é uma marcha de força, uma marcha de saída, das demais marchas, né? Segunda, terceira, quarta, enfim, que são marchas de continuidade, marchas de velocidade. Então, ele tá ali justamente pra fazer essa separação. E como item de segurança, pra não ter risco de, por exemplo, você tá, sei lá, em quarta marcha e reduzir bruscamente lá, terceira, segunda, sei lá, pra passar numa lombada, se você não tem esse neutro pra dar uma folga e reduzir direto pra primeira, corre o risco de você travar a roda. E aí pode causar uma queda. Então, é também um item de segurança, legal, né? Além de separar as marchas de força das de continuidade, ainda é um item de segurança. Muito interessante isso. Mas vamos lá. como é que eu sei quando é que a gente tem que trocar essa dita dessa marcha na moto? Bom, primeiro de tudo, a gente precisa saber, entender o que é torque numa moto. Vocês sabem o que é torque? Contem aí, vão contando pra mim. Ó, Rubens, o negócio é ir treinando aos poucos e o medo vai saindo. Exatamente, Rubens. E a questão do torque é assim, quando você tá acelerando a moto, sei lá, engatei primeiro e vou sair com a moto. Quando a gente sai com a moto, que a gente dá uma acelerada, a gente sente a moto, ó, Mariana falou que não sabe o que é torque, que é o Mariana Duarte. Boa gente, boa parte das pessoas não sabem o que é torque. Quando a gente sente essa moto, quando a gente acelera a moto, a gente sente essa pressão pra trás, isso que a gente tá sentindo é a ação do torque. na nossa moto. É a força que o motor tem pra realmente deslanchar. Então, torque é isso, é essa força, ok? Guardem essa aceleração. Exatamente, Stephanie, é a força. Bom, então, a gente tendo esse torque, é a força que a moto tem pra sair, né, da marcha que estiver engatada. Enfim, não precisa ser só a primeira, mas da marcha que estiver engatada, ela precisa dessa força pra sair. Ok, torque. Como que a gente sabe quando é a hora de trocar de marcha? Justamente quando você perceber que o torque não tá exercendo força nenhuma mais. Quem me segue aqui no canal do YouTube que já viu os meus reviews de moto, viu que às vezes eu falo assim, ó, tal moto tem tantos quilogramas força metro de torque entregues a não sei quantos mil RPM, tá? Então vamos supor, a minha moto que entrega, entregava antes do remato a 6500 RPM, significa que até 6500 RPM eu consigo ir acelerando a moto e eu vou sentir ali ela entregando esse torque, eu vou sentir essa pressão querendo me jogar pra trás, a moto não vai te jogar pra trás, tá? Mas você sente essa pressão da moto te jogando pra trás, essa força da moto, você vai sentindo até os 6500 RPM. Depois dali, você pode esguelar de matar a moto que ela vai cortar de giro, ela vai fazer nananana e ela não vai pra lugar nenhum, ela não vai te entregar mais esse torque, ela não vai te entregar mais essa força, vai ser a mesma coisa que nada. Então, aí é a hora de você trocar de marcha, quando você sente que a moto não tá mais te entregando esse torque. Então, pra subir, tô lá, primeira, acelerei, vi que a moto, tô acelerando, a moto não tá progredindo mais, troca pra segunda, vi que a moto não tá progredindo mais, troca pra terceira e assim por diante. Gente, não adianta eu vir aqui falar pra vocês, gente, troca de marcha a tantos mil RPM, não adianta, porque uma, eu não posso ensinar vocês alguma coisa, qualquer coisa que vocês vão ficar dependentes de ficar olhando no painel. É perigosíssimo olhar no painel da moto enquanto a gente tá pilotando, lembra que eu falei do olhar, a gente tem que olhar sempre lá pra frente e tem a questão de que, por exemplo, a minha ninja, por exemplo, não tinha nem contador de marcha, então o que vai adiantar eu falar pra vocês, gente, quando chegar a seis mil RPM, troca de marcha, não vai resolver nada. Então, você tem que aprender a ouvir a moto e a ouvir a moto, a sentir a moto, é essa questão do torque, tá? Entregou o torque ali, viu que não tá mais entregando o torque, é hora de trocar de marcha, tá? É assim que vocês vão pegando o jeito pra saber como é que vocês vão aumentando a marcha. Ah, Dai, mas e pra reduzir a marcha, né, que vocês tinham me perguntado ali pra reduzir a marcha, como é que a gente faz pra reduzir a marcha? Reduzir a marcha é o contrário, você vai vendo que a moto vai perdendo essa força, aí tem mais a ver com potência, né, que potência é a velocidade final lá que a moto chega. Quando você vê que ela tá perdendo essa força, que você tá perdendo a aceleração, e consequentemente a moto tá perdendo força, ela tá precisando de alguma coisa a mais pra acelerar, pra conseguir entregar esse torque, aí você reduz. Por exemplo, vou fazer uma ultrapassagem. Eu tô ali a 120 km por hora, tô ali a 100 km por hora, anjinha, tô ali a 100 km por hora e eu preciso fazer uma ultrapassagem. Só que eu já tô em sexta, a minha moto já tá ali, já no 6.500 RPM, sei lá quanto, e eu tô percebendo que antes de ultrapassar eu já percebo que se eu acelerar, ela não vai mais pra lugar nenhum. Ela já tá ali no limite, ela não vai me entregar força nenhuma. Então o que que eu preciso, e eu já tô em sexta, então o que que eu preciso fazer pra ter aquele arranque pra fazer essa ultrapassagem? Eu preciso reduzir a marcha, tá? Então aí a gente reduz pra quinta, ela volta a ter o torque da quinta marcha, e aí eu consigo essa força pra eu acelerar e ultrapassar esse caminhão, esse veículo que seja, tá? E aí tô reduzindo a velocidade também pra chegar numa lombada, por exemplo. Eu vou sentir que a moto também não, ela tá precisando de mais força. Sempre que ela precisar de mais força, é na marcha que vocês vão mexer. Então aí vocês reduzem a marcha, tá? Reduzir a marcha dentro da cidade é muito importante também por conta do freio motor. Quando a gente reduz a marcha e a gente solta ela, vocês vão ouvir que ela vai fazer um... Porque esse... O pior é a sonoplastia, né? Que tem sonoplastia nessa live. Quando ela faz assim... Significa que ela tá usando o freio do motor, ela tá usando só a força do motor pra segurar a moto ali. E aí já entra uma outra questão que nem tinha nessa live aqui, frear com segurança. Quando a gente vai frear com segurança, tô lá, 60 km por hora pra dentro da cidade. E aí eu avistei que ali vai ter uma lombada ou o semáforo tá frechando. Enfim, eu tenho que fazer uma redução. Eu vou primeiro reduzir na marcha. Ah, mas a minha moto não tá precisando de marcha, não tá precisando de nada. Sim, mas eu preciso que ela reduza a velocidade. Não preciso. Então eu reduzo primeiro no freio motor, na marcha. Depois que eu reduzi, que eu deixei a moto ali sozinha e que ela tá reduzindo por si só, aí eu freio com o freio traseiro, 30% do freio traseiro e junto 70% do freio dianteiro. Ah, mas na autoescola eles não ensinam a usar o freio dianteiro. Não vamos entrar nesse mérito. Agradeçam que eu tô aqui pra ensinar vocês. Porque realmente você precisa aprender a usar os dois freios. Três, né? O freio motor e os dois freios pé e mão. Ali o freio traseiro e o dianteiro pra você conseguir frear com mais eficiência. Até no último curso que eu fiz lá no CETH da Honda, vai vir um vídeo aqui no canal na segunda-feira, na quarta-feira, hoje é segunda, na quarta-feira, mostrando realmente se você não freia, se você freia usando só o freio traseiro, você demora muito mais, você demora muito mais espaço, digamos assim, isso nem existe, mas enfim, só pra vocês entenderem, pra você conseguir efetivamente parar a moto do que se você usa o freio dianteiro junto. Então é fundamental usar o freio dianteiro junto, tá? Mas antes você usa o freio motor, por isso que é importante você reduzir as marchas. Lógico, aqui na live eu não estou com uma moto, eu tô aqui sentada no meu cenário, que o pessoal do Instagram tá perguntando muito das miniaturas aqui atrás. Eu tô aqui sentada no meu cenário, então eu não consigo mostrar pra vocês efetivamente tudo isso numa moto. Mas, no curso Pilotando Sem Neura, eu mostro essa redução, eu tenho uma CG 160, não tem, a Honda me cedeu uma CG 160, pra que eu pudesse realmente mostrar pra vocês como é tudo isso. A questão de subir as marchas, a questão da redução, a questão da posição de pilotagem, eu mostro isso efetivamente na moto, pra ficar bem mais claro pra vocês, tá? Então aqui eu tô só falando, tô explicando, tentando explicar da melhor forma possível, mas no curso eu consigo mostrar realmente pra vocês, tá? Bom, é isso, exatamente, o freio de trás mantém a moto mais equilibrada, ele dá a estabilidade pra moto, e o dianteiro é quem efetivamente trava a moto. A moto fala, com certeza, ela grita, é Jessica, às vezes a gente erra umas marchas e faz ela gritar, acontece. Bom, quem me ensinou a usar os três freios em uma 300 foi meu namorado, quando eu estava aprendendo ainda a tirar CMH. Sensacional, Maíra, porque realmente é isso mesmo, a gente tem que usar os três freios na nossa moto. Quero muito esse curso, aguenta aí, que daqui a pouco a gente vai aqui soltar o curso. Você fez curso com a Suzane Carvalho? Vanessa, a Suzane é uma linda. Todo evento que eu tenho da Honda, ou todo evento, por exemplo, essa semana, eu vou pro Salão do Scooter. Ela tá lá. Então a gente troca muita experiência, mas assim, mais em relação aos nossos conteúdos, avaliação de moto em si, e também pilotagem, né? Então sim, já troquei muita experiência com a Suzane, mas eu não fiz efetivamente nenhum curso com a Suzane. Agora lá no Salão do Scooter, eu sei que ela vai dar um curso de pilotagem, vai ser bem legal. Se tiver oportunidade, eu trago também pra vocês, que vai ser bem legal. Bom, deixa eu ver. Agora, a Nicole quer logo esse curso. Bom, eu vou soltar então, eu vou falar a respeito do último assunto agora, da última técnica, que é pilotar motos altas. E aí, eu vou pra vocês aí, que vocês estão querendo mais, querendo saber mais sobre o curso, eu vou falar mais pra vocês, tá? Então vamos para o último assunto. Pra quem tá chegando agora, só pra eu fazer um disclaimer aqui, pra quem tá chegando agora, eu selecionei quatro assuntos, que são assuntos que vocês mais me perguntaram a respeito de pilotar com mais confiança, tá? E aí eu tô falando pra vocês. Já falei aqui a respeito de posição de pilotagem, já falei a respeito de equilíbrio, já contei a história de como isso poderia ter me ajudado a não sofrer um acidente na autoescola, mas, né, ninguém tinha me passado isso até então. E falei a respeito de troca de marcha, e agora eu vou falar sobre pilotar e motos nautas. Pessoal do Instagram, se vocês estão vendo essa live por aí, corre lá no canal do YouTube que a live, além de vocês conseguirem acompanhar na íntegra, porque não, aqui no Instagram não vai ficar salvo, vai ficar salvo só aqui no YouTube. Então além de lá vocês acompanharem a live na íntegra, vocês ainda conseguem que eu leia os comentários, que eu tô lendo os comentários mais do YouTube pra ficar mais centralizado, tá bom? Porque lá vai ficar salvo, então aí fica mais centralizado. Ok? E compartilhem essa live com os amigos e pessoal do YouTube que ainda não deixou o like. Deixa o like, por favor, nessa live. Bom, tem sobre ladeira e lombada no curso? Tem sim, inclusive a gente parou a rua pra gravar sobre ladeira, porque eu fiz questão de gravar numa rua movimentada pra vocês verem que é possível. Olha só, meus aulares. Voltei. No Instagram eu tinha parado. Eu fiz... A gente parou a rua, que era uma rua super movimentada pra que eu pudesse efetivamente ensinar vocês numa rua. Numa rua. Numa rua movimentada, numa rua real, tá? Então sim, tem tudo isso lá no nosso curso. Só conheço dois freios. Pé e mão esquerda. Onde fica esse terceiro? Vamos fazer assim, pra eu não ficar repetindo, faz assim, Anselma. Volta um pouquinho aí o cursor da live, o vídeo aí, que eu acabei de explicar que o terceiro é o freio motor. Então volta um pouquinho que tem toda a explicação do freio motor aí pra vocês, tá bom? Pra gente poder continuar aqui. Agora a gente vai falar sobre pilotar motos altas. Que hoje mesmo eu recebi de novo mais uma pergunta lá no meu direct que muita... Que a respeito disso de pilotar motos altas, que a pessoa perdia o equilíbrio e toda vez a moto dela caía. Justamente porque ela pilotava uma moto que era mais alta, que ela não alcançava ficar no chão, perdi o equilíbrio, caía. E ela não aguentava mais derrubar a moto, ela tava pensando em desistir. E gente, vou falar... Estamos jogando com sinceridade aqui, né? Eu tenho 1,70m de altura. E então, não vamos dizer, não vamos ser hipócritas e falar, nossa, a Dai tem problema com motos altas. Até então, eu não tinha problema nenhum. Até eu participar do primeiro teste da Honda, até eu testar a primeira CB500X. Aí eu ficava na ponta do pé. Aí a hora que eu peguei a XRE, eu falei, eita, lascou-se. Porque na XRE eu fico exatamente na pontinha do pé, tendo 1,70m de altura. Então, depois disso, eu pilotei uma moto da KTM lá em Interlagos, na frente de todo mundo. Eu cheguei na moto, eu fui subir na moto e falei, eita, que eu não alcanço o pé no chão. Então, assim, eu me deparei, né? Por conta desse meu trabalho de gravar conteúdos com várias motos, eu me deparei em momentos que ter 1,70m não resolvia nada para pilotar as motos. Principalmente as motos da KTM, que são motos preparadas para o off-road, elas são realmente muito altas. Porque moto de off-road tem que ser muito alta para passar nos obstáculos e não danificar nada embaixo. Então, sim, apesar de ter 1,70m de altura, eu também passei pelo que vocês estão passando. Eu também tive essa sensação de não conseguir colocar os pés no chão. E eu tive que dar um jeito. Eu tive que ir, eu tinha que entregar conteúdo, a marca estava ali confiando em mim, eu tinha que entregar conteúdo e eu não podia derrubar a moto. Imagina, uma Honda da vida, uma KTM da vida me contratando para ir lá gravar conteúdo e eu derrubando as motos dos bonitos. Não ia ficar legal para mim. Então, eu tive que desbravar isso sozinha, eu tive que arrumar estratégias e técnicas para fazer isso acontecer de um jeito mais seguro possível. Porque senão a marca não poderia, sei lá, não me chamar mais. Então, como é que eu fiz para conseguir pilotar as motos altas com mais confiança que vale para você que não alcança os pés no chão? Tem muita gente que fala, ah, mas o ideal é que você alcance os pés no chão que é mais seguro. Concordo, você sente muito mais segurança se você alcança os dois pés no chão. Eu escolhi essa primeira moto aqui a Ninja 300 porque eu alcançava os dois pés no chão. Escolhi pelo motivo errado, não façam isso. No curso, eu ensino vocês a escolherem a primeira moto e não é desse jeito, tá? Não é do jeito que eu escolhi a minha Ninja 300. Só alcançando o pé no chão. Mas, isso não é pré-requisito. Tem pessoas que são tão baixinhas que elas não vão conseguir alcançar o pé no chão e ponto. Entendeu? E não adianta. Ó, o João Alexandre me comprou um selo, muito obrigada. João Alexandre. Então, não adianta eu falar, ah, escolhe uma moto baixa. Tá, mas a pessoa não gosta de moto baixa. Então, quer dizer que ela só vai poder pilotar moto baixa porque ela tem, sei lá, 1,60, 1,50 de altura? Não. Não. Qualquer pessoa pode pilotar qualquer moto. E assim, ó, tem várias técnicas, tá? Várias, várias, várias técnicas. Eu ensino várias delas no curso Pilotando Sem Neura. Mas as principais são essas. Primeiro de tudo, na hora que você for frear a moto ou na hora que você for acelerar a moto, não faça frenagens ou acelerações bruscas. Por quê? O que que isso tem a ver, Dai, com, né, pilotar moto alta? Gente, a suspensão da moto, ela serve pra trabalhar. Ela tá ali pra trabalhar. Então, quando você freia a moto com tudo, vocês podem reparar que a suspensão da moto mergulha pra frente, certo? E é aquela lei de morte, tudo que vai, volta. Então, se a suspensão, ela tá mergulhando pra frente, uma hora ela vai voltar. E na hora que ela voltar, é aí que ela vai te jogar no chão, entendeu? Porque é aí que corre o risco de você ter o desequilíbrio na volta e cair no chão. Tem muita gente que fala, nossa, freiei e caí. Nem sei o que aconteceu. Aconteceu isso. Você se assustou com alguma coisa, alicatou o freio, alicatar o freio é você realmente fechar ali os punhos no freio, tanto na mão quanto no pé. Freou ali com tudo, aí a moto travou as rodas, travou a suspensão, a suspensão mergulhou no que jogou pra trás, a pessoa perdeu o equilíbrio. Então, pré-requisito pra quem quer pilotar uma moto e não alcança os pés no chão. Aquela questão do olhar da posição de pilotagem que eu falei lá no primeiro item da live é fundamental. Vocês têm que sempre tentar prever o que que vai... Olha lá, lá no Instagram Elirio Pato tá falando. Foi exatamente assim que eu caí da XRE. Então, a primeira coisa é você realmente tentar prever tudo que tá acontecendo. É lógico que como eu disse, tem coisa que não dá pra prever. O cachorro pode sair atravessar a rua e aí você vai ter que dar um jeito ali. Também falo sobre isso no curso Pilotando Sem Neura. Mas, na maioria das vezes, a gente precisa tentar prever algumas situações. Entendeu? Pra que a gente consiga fazer essa frenagem muito mais suave, muito mais sutil e essa aceleração também mais sutil pra não correr o risco de a gente forçar a suspensão e se assustar com ela. O Alain comprou aqui um superchat no YouTube e ele falou Esse curso Pilotando Sem Neura tem prática? Consigo fazer o curso de pilotagem na Yamaha ou Honda? Quero ter uma noção boa antes de comprar a primeira moto. Alain, eu vou falar um pouquinho a respeito do curso já daqui a pouco, tá? Vou falar com você sobre isso. Mas, já respondendo, né? Porque você comprou o superchat aí. O curso Pilotando Sem Neura ele é 100% online, tá? Eu tenho planos de fazer um curso mais pra frente que seja presencial mas, por enquanto, ele é só online justamente pra conseguir atingir o Brasil todo. Eu não ia conseguir uma logística pra atingir o Brasil todo, tá? Então, por isso que ele é 100% online. Mas, se você quer fazer um curso com a Yamaha com a Yamaha, não, com a Honda, por exemplo, essa semana vai um vídeo na quarta e na sexta-feira vai um vídeo no canal com mais informações a respeito disso, tá? Mas, é presencial e tem que estar aqui no interior de São Paulo, né? Esse é o problema. Tem que morar aqui perto. Então, e também tem que depender da agenda deles, tá? Não é assim igual o meu que tá disponível a qualquer momento. Mas, assim, gente, vou te contar. Já tive a turma 1 do curso Pilotando Sem Neura. Inclusive, tem alunas aqui, né? A Mari tá aqui. E, pra contar, ele é um curso que, apesar de ser online, ele ajudou muitas pessoas a perderem o medo de pilotar. Não é assim, eu tô vindo aqui falar pra vocês de um curso que tô começando agora. Não, eu já tenho pessoas que realmente venceram isso. Realmente colocaram em prática e mostrou que é possível, tá? Mas eu vou falar do curso daqui a pouco pra vocês. Então, continuando. Então, a primeira dica pra pilotar motos altas, já falei aí pra vocês, né? Que é a questão de frear e acelerar mais delicadamente. E aí, o pessoal fala pra mim, Dai, e na hora de estacionar, meu Deus? Gente, vai estacionar a moto? Tá difícil? Tá complicado? Porque, realmente, pra estacionar, se a gente ficar colocando um pé no chão, outro pé no chão, um pé no chão, outro pé no chão pra dar ré com a moto, é muito cansativo. Principalmente pra quem não alcança o pé no chão. Então, quer facilitar? E ainda você quer dar uma de que eu conheço moto, eu sou técnica de moto, eu trabalho com moto, eu entendo de moto? Desce da moto. Desce da moto, apoia o seu quadril na moto, tá? E aí, você vai controlando ali a embreagem e freio e vai dando ré com a moto. Gente, esses dias eu tava ensinando isso e as pessoas... Teve gente que falou assim, Ai, eu tenho vergonha de descer da moto. Gente, como assim? As pessoas que efetivamente trabalham com moto, elas só fazem isso. Por mais que elas alcancem o pé no chão ou não, você vai em curso de pilotagem esportiva, você vai em track day, a galera só faz isso. A galera chega com a moto, manobra ela daquele jeito mesmo assim, desce da moto, manobra a moto desse jeito e pronto. Então, é o jeito mais prático, sabe? Você não precisa ficar se matando ali pra manobrar a sua moto. desce da moto que você consegue manobrar ela de um jeito muito mais fácil, muito mais tranquilo e muito mais seguro, tá? Então, pra estacionar motos altas, uma dica legal que eu tenho pra dar pra vocês, uma técnica legal é essa. Desce, segura a moto no quadril pra não correr ou explodir ela, pender pro outro lado, tá? E aí você vai ali, freia a embreagem e vai manobrando ela, tá bom? E agora, Dai, mas eu tô ali com a minha moto, tô chegando ali e vou ter que parar no semáforo. Como é que eu faço? Pega o quadril e joga de ladinho. É a melhor técnica de todas. Você não precisa alcançar os dois pés no chão pra pilotar uma moto, você alcança ou um ou outro. Porque lembra que eu falei? A moto, ela é em posição de equilíbrio, ela não tem peso. Então, é só você deixar a moto retinha, lembra sempre de deixar a moto retinha pra qualquer coisa que eu vou falar aqui. E aí você vai com o seu corpo se deslocar de um lado ou do outro pra alcançar um pé ou outro no chão. No curso eu consigo mostrar isso efetivamente, né? Mas a técnica é essa, você desliza o seu quadril pelo banco, pelo assento pra alcançar um pé no chão e apoia ali naquele pé. Desliza e apoia o outro. Ai, Dai, mas eu tô com medo porque eu vou frear e a moto vai cair com tudo. Não, gente, a moto não vai cair com tudo. Enquanto ela estiver tracionando, enquanto ela estiver ali centralizada, vocês, quando vocês estiverem mais confiantes, façam esse teste. Vocês freiem a moto e aguenta com ela ali até ela querer pender. Lógico, se vocês já tiverem confiança pra pôr o pé no chão. Aguenta com ela ali firme até ela pender. Vocês vão ver que vão ter alguns segundos ali até a moto querer sair daquela posição e realmente pender pra um lado ou pro outro. Então, é só fazer tudo com muita calma. Vai parar no semáforo, reduz freio motor, freio traseiro, freio dianteiro, tudo com muita calma pra não forçar a suspensão e aí parei. Vou deslizar o meu quadril e colocar o pé pro lado. Pronto. É muito tranquilo, a moto não cai com tudo, a não ser que você faça força em cima dela pra que ela caia com tudo de um lado ou do outro. Porque realmente, a moto em posição de equilíbrio, ela se mantém ali bonitinho, ela nos ajuda, a engenharia é boa, graças a Deus. Senão a gente estaria lascado. Bom, mas essas são só algumas dicas, algumas técnicas, na verdade, de pilotagem que eu tenho pra dar pra vocês. Mas como eu disse no começo, não é só isso. Principalmente pra quem tem medo, realmente medo de pilotar, só as técnicas não resolvem. As técnicas, elas te trazem confiança, elas te trazem uma tranquilidade, mas não é só técnica, é também autocontrole, é também você respirar pra você conseguir colocar a sua cabeça no lugar e pensar nas situações isoladamente, tá? Então, assim, agora eu vou falar pra vocês, então, efetivamente do curso, tá? Que vocês estão perguntando tanto do curso, então eu vou falar efetivamente como é que vai funcionar esse curso e Kelly, a live vai ficar salva lá no YouTube, então vai lá nos meus stories que tem o link no YouTube e aí a live vai ficar salva lá no YouTube, tá? Então, só pra vocês entenderem, a gente falou um pouquinho sobre posição de pilotagem, o quanto isso é importante, o quanto isso poderia ter evitado o meu acidente lá no Betran, a gente falou sobre equilíbrio, a gente falou sobre troca de marcha e a gente falou sobre pilotar motos altas. Tem muita coisa que eu queria falar aqui pra vocês, imagina Kelly, tem muita coisa que eu queria falar pra vocês, eu queria falar sobre frenagem, eu queria falar sobre pilotar na rodovia, técnicas pra pilotar na rodovia, técnicas pra pilotar na cidade, técnicas pra pilotar na chuva, eu queria falar tudo isso pra vocês, mas eu não consigo aqui, mas tem o curso Pilotando Sem Neura que ele realmente é um curso no qual eu pensei em tudo isso, eu fiz um curso extremamente completo pra vocês, vou dizer que é o curso mais completo de pilotagem na internet e a gente já tá na turma 2 do curso, então fica aí, fica aí que eu vou explicar tudo pra vocês porque da outra vez teve gente que não ficou até o final da live e perdeu a chance, tá? Então vamos lá, vou explicar como é que vai acontecer. Primeira coisa, pra quem que é o curso? O curso, ele é justamente pra quem tem esse medo inicial de pilotar, pra quem quer pilotar com mais confiança, pra quem quer pegar a estrada com mais confiança, pra quem quer ir pra cidade com mais confiança, pra quem quer pegar a sua moto e pilotar qualquer moto pra qualquer lugar, seja pra lazer, seja pra trabalho, seja por uma necessidade ou simplesmente porque gosta, então o curso é pra essas pessoas, tá? Eu desenvolvi as técnicas do curso como eu disse pra vocês, tanto com base em muito estudo, né? Que eu fiz cursos de pilotagem antes de trazer pra vocês, tanto também com base naquilo que eu é... que eu passei, que eu experimentei sozinha e também com várias pessoas que me seguem, então tudo isso eu juntei e fiz o curso Pilotando Sem Neura pra vocês. Tudo isso eu juntei e trouxe com muito carinho aqui pra vocês. E o mais legal é que além de ter as aulas do curso, né? Só as aulas do curso, a gente tem também a mentoria, a gente tem também um grupo exclusivo lá do Telegram que a gente fica trocando ideia o tempo inteiro. Então assim, pode ser o dia que for, a hora que for, vocês falam dai, socorro, tô com dificuldade em tal coisa. Gente, vocês vão ter meu Telegram ali, vocês vão ter meu número ali, então vocês podem me mandar mensagem a hora que for e a gente troca experiência no curso, o que é muito legal. Igual a gente que eu falei que a gente faz, a gente, eu fiquei muito feliz quando elas me mandaram lá a foto das motos e elas indo pro trabalho com as motos do pessoal da Turma 1, isso foi muito gratificante, então a gente consegue trocar experiências e ali elas falam como é que foi a experiência, o que elas sentiram mais dificuldade ou não e a gente vai se ajudando ali. E além disso, tem também a questão de ter lives exclusivas. Eu ofereço duas lives exclusivas pro pessoal do curso Pilotando Sem Neura que eu tô ali efetivamente, é uma, não é uma live, é uma chamada de vídeo mesmo que eu tô ali efetivamente querendo entender as dúvidas de vocês pra que a gente possa se ajudar juntos, tá? Então, o curso ele é realmente muito dedicado, tá? É um curso extremamente VIP, por isso que eu não abro tantas vagas, por isso que da outra vez as pessoas ficaram sem vagas realmente porque quando eu falo gente, vou fechar o carrinho eu realmente fecho e não tem como porque eu só consigo dar essa atenção pra vocês se for esse grupo restrito, se for esse grupo VIP, tá? A minha equipe é Se Adapta, eles estão ali, eles vão colocar o link pra vocês assim que terminar esse, essa live, tá? Então, o que que vocês vão aprender nesse curso? Além das técnicas de pilotagem que eu já falei pra vocês, né? Técnicas de pilotagem tanto na cidade quanto na estrada, na chuva, enfim, tudo que vocês precisam pra pilotar com mais confiança. Então, além dessas técnicas vocês também vão ter uma parte de mecânica básica porque sim, conhecer a nossa moto é importante pra gente, por exemplo, saber a hora de trocar de marcha, saber a hora de fazer uma manutenção, saber se o nosso freio tá respondendo direito, então, tem a mecânica básica nesse curso. A gente vai ter também a questão de escolha de equipamentos, escolha de motos, toda essa parte inicial aí que ajuda vocês a entenderem melhor a respeito das motos e a gente vai ter a parte que, na minha opinião, é a que eu mais gosto e a que mais eu vejo fazendo diferença na vida das pessoas que é a parte de técnicas de respiração e autocontrole. Eu fiz um curso de respiração também, né? Pra crise de ansiedade, pra esse tipo de coisa mesmo e aí eu trago os conhecimentos desse curso em um módulo especial, exclusivo, que só o meu curso, só o Pilotando Sem Neura tem, que é pra justamente vocês terem esse autocontrole, pra na hora que você se vê lá numa situação, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu te ensino a controlar isso, eu te ensino realmente como você deve respirar com calma pra realmente se colar. Aliás, essas técnicas de respiração, as meninas mesmo do curso falaram, essas técnicas de respiração, elas servem pra tudo na vida, tá? Não é só pra pilotagem, mas qualquer situação na vida que você se vê nervoso, que você se vê ali com o coração disparado, com aquela crise de ansiedade e precisar atacar, você lembra desse módulo que ele vai ser bom pra tudo, não só pra pilotagem, mas também pra perder o medo de pilotar. Então, assim, gente, é um curso muito completo, é um curso muito gostoso, tá? Que o pessoal da Turma 1 fez, já comprovou, já viu que realmente ele ajuda. Ó, o pessoal já tá querendo aqui o curso. Então, ó, a gente vai, ó, o pessoal da Se Adapta tá aqui, tá? Eles vão mandar pra vocês o link do curso, tá bom? Então, fiquem ligadinhos aí. Então, vamos lá, como é que vai ser? Eu só abri esse curso agora porque a gente abriu uma lista de espera, o pessoal tava pedindo muito e só na lista de espera a gente teve 170 pessoas na lista de espera. Aí, eu falei, bom, então se tem 170 pessoas querendo, eu vou abrir a Turma 2 do curso, né, que até então não ia ter lançamento esse ano. Aí eu abri a Turma 2 do curso e aí eu coloquei os links lá pro pessoal se inscrever. Gente, a gente teve 3 mil pessoas inscritas. tá aí o pessoal da agência que não me deixa mentir. 3 mil pessoas inscritas pra jornada de hoje, inscritas pra receber as informações do curso, pra receber o link na hora que eu abrir o curso. 3 mil pessoas. Eu, sinceramente, não sei como eu vou fazer, mas eu espero conseguir atender todo mundo que realmente tá precisando desse curso, tá? Como eu disse pra vocês, eu vou abrir só 100 vagas. Eu não consigo abrir mais 100 vagas. Justamente por ser um atendimento VIP, eu não consigo abrir mais 100 vagas. Porque senão, eu não vou conseguir dar atenção pra todo mundo, tá? Grupo de Telegram, são as lives que eu tenho que fazer, eu realmente quero pegar na mão de vocês virtualmente, e aí a gente vai desbravar isso juntos. Então, só 100 vagas, tá? Então vamos lá, eu vou, o pessoal da Seadapta vai colocar o link agora, eu vou encerrando a live e o pessoal vai colocar o link agora. Não perde tempo, só 100 vagas e 3 mil pessoas já estão inscritas, eu não sei nem como que eu vou fazer isso, mas tudo bem. E pra quem fechar agora, gente, detalhe, pra quem fechar agora, a gente vai estar dando um desconto especial, justamente porque vocês estão aqui com a live, vocês estão aqui acompanhando a live, justamente por conta disso, eu vou dar um desconto especial pra vocês de 300 reais. É sério isso, são 300 reais de desconto, então vai lá, o pessoal da Seadapta vai colocar o link aqui, pronto, tá aí ó, o link tá aí. Vão lá, são só 100 vagas, corre, não perde, esse desconto de 300 reais é só hoje, gente, são 12 vezes de 39 e 62 pra eu mudar a sua vida, pra você pegar a sua moto e pilotar com confiança pra tudo quanto é lugar, justamente como o pessoal da Turma 1 fez e agora tô abrindo a Turma 2 pra vocês, tá bom? Gente, essa live vai ficar salva, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo e a gente se vê por aí, qualquer dúvida me manda no direct também, tá bom? Beijo, 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 clica no link, ó, o Seadapta colocou aqui, ó, o link, é esse link mesmo, vou colocar também na minha bio do Insta, o link, tá bom? E é isso, só 100 vagas e 3 mil pessoas já estão inscritas, então corre, fecha e 300 reais de desconto pra vocês de presente, beijo, beijo, beijo e até mais. Calma que eu tenho que...